Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, Clubes em Destaque chegando, programa da APSEC. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa e hoje dois momentos diferentes no nosso Clubes em Destaque. Primeiro você vai ver a primeira-dama de Campinas, Sandra Ciosi, já começando as suas visitas aos clubes de Campinas, clubes afiliados à APSEC, que poderão vir a ser sede dos Jogos dos Idosos no ano de 2016. A primeira-dama já começou as suas visitas às dependências dos clubes associados à APSEC. E no segundo bloco você vai acompanhar a posse do novo secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, o doutor Dário Saad. Clubes em Destaque esteve lá também conferindo. Portanto, não saia daí. Clubes em Destaque, um programa da APSEC, volta já já. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br. Telefone 19-3272-9725. Campinas. De volta com o Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas, sempre lembrando que você pode interagir conosco. O e-mail do nosso programa é o programa arroba apsec.com.br. E se você quiser ver ou rever os nossos programas no YouTube, é muito fácil e muito simples. É só você acessar a página da APZEC, o site da APZEC, o www.apzec.com.br e lá você vai encontrar o link para ver ou rever os nossos programas, as nossas andanças aí pelos clubes sociais da cidade de Campinas. Muito bem, como eu havia prometido, neste primeiro bloco nós vamos acompanhar as visitas da nossa primeira dama, Sandra Ciossi, que está empenhada aí nos Jogos dos Idosos, não só com o Jory neste ano, mas também com o Campinas, que será a sede das finais dos Jogos do ano que vem. E ela já começou aí as suas visitas aos clubes sociais e esportivos de Campinas. E vamos acompanhar então a primeira visita da nossa primeira dama, Sandra Ciossi, começando pelo Clube Campineiro de Regatas e Natação. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Primeiramente, Letícia, eu quero agradecer a oportunidade Quero já parabenizar o nosso secretário de esportes, o Dário O Dário é um querido, eu aprendi muito nessa vida com ele já Enquanto o Dário era vereador, então é muito bom tê-lo aqui conosco na equipe de governo E que oportunidade boa falar com vocês dos clubes Primeiro eu queria agradecer, sempre que eu peço algo a vocês Para o para-desporto ou para algum processo em relação a pessoa com deficiência Eu tenho recebido dos clubes de Campinas e da cidade de Campinas Uma acolhida que eu jamais esperava e que é fruto do carinho e do amor Que tem nos corações mesmo de nós aqui da cidade de Campinas Porque a inclusão tem que passar primeiro por aqui, pelo coração para depois chegar aqui E quando a gente fala de clubes, gente, pessoas com deficiência Quando são acometidas da deficiência, elas acabam perdendo autoestima Perdendo vontade de viver E é no clube, no lazer, no esporte, na comunhão com a família Que se dá nos recintos de clube Que a pessoa com deficiência, ela começa a se sentir gente de novo Então a responsabilidade de cada um de vocês, os clubes, de cada um de nós Ela passa exatamente por isso Vocês têm o poder de devolver no esporte, no lazer, na cultura, na convivência O poder a essas pessoas de se sentirem gente novamente, se sentir completa E é o que nós temos tentado fazer na nossa secretaria Hoje aqui em Campinas nós temos o campeão, o time campeão de rugby, de cadeira de roda O time vice-campeão de basquete, de cadeira de roda Então o que eu peço a vocês é que nos ajude a divulgar isso A ter espaço de treino, a ter espaço de jogos desses para desporto adaptado aqui em Campinas Nós temos oito jogadores de basquete, rugby, de cadeira de roda Que são jogadores olímpicos na nossa cidade de Campinas Então nós temos muita coisa para ser mostrada E é isso que eu queria dizer para vocês Olha, a gente precisa de vocês para dar espaço, para dar divulgação, para promover jogos Porque isso, no esporte de pessoa com deficiência Gera vida, gera sentimento de autoestima e gera sentimento de gente de novo Manu, em nome da APZ aqui, Manu Você tem feito muita coisa com os clubes Eu tenho certeza que através do nosso presidente, Eduardo Moraes Da nossa diretoria, você pode estar fazendo trabalhos junto a todos os clubes Como você já o vem muito bem fazendo Está à sua disposição Todos os nossos clubes, quer sociais, quer esportivos Mas que você traga realmente esse trabalho Que você também faz Parabéns pelas suas realizações Parabéns pelo trabalho enquanto mulher E está enfrentando as mulheres Não só como secretária, mas também com o seu trabalho, Manu Para as suas considerações, então, para o programa da APZEC Muito obrigada Letícia, você sempre é uma querida E tem um trabalho como mulher aqui na cidade de Campinas fantástico Eu queria deixar um abraço a todos, um abraço ao presidente E dizer que eu me sinto muito grata dessa oportunidade Muito orgulhosa de poder estar aqui com vocês E estar aqui na cidade de Campinas Trazendo um pouco mais de qualidade de vida E de reflexão para todos nós Muito obrigada Manu, a nossa secretária municipal de pessoas portadoras e deficiências Emanuele Alckmin Obrigada, minha querida Muito bem, essa foi a nossa secretária de Direito das Pessoas com Deficiência Física E Mobilidade Reduzida A Emanuele Alckmin Fazendo um belíssimo trabalho Como secretária do prefeito Jonas Donizete E agora, você vai acompanhar a entrevista com o novo secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas Conhecido doutor Dário Saad Político aqui na cidade de Campinas, muito atuante E que também conversou com a Maria Letícia Neste Clube em Destaque para você Confira aí Nosso querido doutor Dário Saad Meu amigo pessoal Eu admiro desde a época de vereador Várias vezes, presidiu nossa Câmara E uma coisa que está muito marcada Banco de Olhos de Campinas Onde você foi um grande incentivador Dessa sua amiga Maria Letícia Muito obrigada, Dário Mas agora, eu quero que você fale Em nome da nossa NET 8 TV APZEC O programa Clube em Destaque Como é que você está hoje, meu querido Dário Como médico, secretário municipal Que nosso prefeito também te convidou E você foi empossado no esporte em Campinas Para mim, Letícia É uma honra muito grande Esse convite que o prefeito me fez É um desafio muito grande E eu entendo que Campinas Tem o dever de ter políticas esportivas Para o setor de esporte De referência Não só para a nossa cidade Mas para o estado, para o Brasil Por isso é um desafio muito grande Eu entendo que a prefeitura Através da secretaria Tem que implementar uma série de eventos Ações e obras Para que Campinas seja referência E possa dar para a sua população Uma estrutura para ela poder praticar esportes Incentivo à prática de esporte Para que isso também não seja só O esporte de competição O esporte amador Mas também a cultura De prática de esporte em nosso município Você falou muito bem no seu discurso Enquanto você dizia que saúde é esporte Esporte está ligado à qualidade de vida É assim que você pensa como médico também para o esporte? Sem dúvida Além de toda essa parte de competição De alto rendimento O esporte amador Tudo isso é importantíssimo Agora, enxergar o esporte Como promoção da saúde Além de ser promoção da cidadania De tirar o jovem A criançada das drogas Também enfocar como promoção à saúde Ver saúde não só como consulta médica e remédio Mas ver saúde como promoção à saúde Através da prática esportiva Dário, secretário hoje do esporte Você está sucedendo um trabalho Vitorioso O nosso prefeito Jonas Donizete Esse trabalho que você sucede hoje Ele vem de encontro também Do seu pensamento Dos clubes congregados pela PSEC Como é que você pensa em estar trabalhando Com os clubes Porque você sabe A PSEC ao congregar Não só o clube social também Temos o esporte como muito forte em Campinas Nos nossos clubes E você tem algum projeto para os clubes? Para o nosso secretário Eu acredito que o prefeito Jonas Já tem feito um trabalho importante Com os clubes através da PSEC Nós observamos toda a questão da lei do IPTU Que foi reformulada pelo prefeito Jonas E acredito que isso mostra Que a disposição da prefeitura E a minha secretaria de esportes Vai seguir firme isso É ter a PSEC e os clubes todos Como um grande parceiro Eu acredito que sem os clubes Não existiriam muitas modalidades esportivas em Campinas Sem os clubes não existiriam espaços Para a prática de esportes importantíssimos hoje Então eu acredito que é continuar nessa parceria E ampliar naquilo que for possível Você tem algum projeto que você já pudesse contar Para os clubes de Campinas ligados ao esporte? Olha Letícia, nós estamos preparando Como hoje é o dia da posse Nós temos vários projetos pensados E queremos apresentá-los depois de formatado E é claro que dentro desses projetos Trabalho junto aos clubes é um dos principais Mas você logicamente já está aí com o nosso projeto Que o prefeito hoje também fez o comentário Que é a Bolsa Esporte, não é? Esse é um dos projetos que já foi definido Como prioritário pelo prefeito Que nós vamos sem dúvida colocar em prática É uma questão que vai incentivar os esportistas E que hoje faz muita falta em nossa cidade Dar, é um prazer estar com você É um prazer rever você agora nessa não difícil Porque você vai tirar de letra Ser o nosso secretário municipal de esporte Parabéns, bem-vindo E que Campinas o procure E Campinas o receba Porque você realmente é um homem De Campinas e para Campinas Muito obrigado Agradeço a oportunidade de falar aqui no canal da PESEC E vamos estar sempre à disposição Para trabalhar para a nossa cidade Temos certeza Nosso secretário Dário Saad Muito obrigada em nome de Clubes em Destaque Um programa da PESEC E aí o doutor Dário Saad Que conversou com a Maria Letícia Aqui neste Clubes em Destaque Uma boa sorte para o novo secretário Que está aí assumindo Tem muito trabalho pela frente E vai estar aí intimamente ligado A PESEC evidentemente Por se tratar do secretário de esportes E a PESEC trabalhando junto aos clubes Vai ter com certeza Uma parceria muito forte Com a Secretaria de Esportes e Lazer Da cidade de Campinas E quem vai participar conosco aqui também Para falar até desta parceria E que esteve presente também na posse do novo secretário É o presidente da PESEC O Eduardo de Moraes Que também conversou com a nossa diretora de TV A Maria Letícia de Barros e Gonçalves E nós mostramos para você essa entrevista aqui No Clubes em Destaque Clubes em Destaque Um programa da PESEC Estamos aqui no quarto andar Da Prefeitura Municipal de Campinas Nesta tarde festiva Onde nós estamos assistindo A posse do novo secretário municipal De esportes do Dr. Dário Saad Como não poderíamos deixar Em nome da PESEC Falar com o nosso presidente Eduardo Moraes Eduardo, você que está representando 23 clubes sociais Esportivos de Campinas E região Como você está vendo Um novo secretário Dentro desses clubes Nas parcerias Aquelas que você propõe É Dar boas-vindas para o Dr. Dário Como secretário de esportes Chegando agora E esperar A partir de agora Uma nova filosofia Vai implantando E vão mudando um pouco O setor esporte Vai ter a colaboração De todos os clubes sociais Esportivos de Campinas O qual nós precisamos Que cada vez mais Fortalecer o esporte Na nossa cidade E aproveitando a oportunidade Já ele falando Nos discursos aqui De pós Já pensando Nas Olimpíadas de 2016 Fazer alguma coisa Para trazer para Campinas Ou subsédio Ou lugar de apoio Nós visitando os clubes Estão vendo Que tem muitos lugares aqui Para a gente poder Ter utilizado Então Aguardamos que o secretário Tenha sucesso Boa sorte Que faça tudo Para que Campinas O esporte Cada vez cresça mais E não esquecer Também a gente fala Tudo no esporte Mas nos locais No locadário Os locadários públicos Que tem nas praças Que devem ser também tratados E a população tem que colaborar Com o secretário Porque a gente vê Muitas praças de Campinas Detenoradas Mas não é por causa Talvez da administração É que fora dos períodos Que eu já vi Certo Andando pela cidade À noite de domingo As pessoas não respeitam Então tem que ter um respeito Para que o Poder Pool Também Posso fazer O que é de melhor A gente reforma Depois rebenta E não tem condições Então Isso nós fazemos Eu queria também Aproveitar o nosso programa Para agradecer O trabalho Feito pelo professor Campos Durante a sua Passagem Para a secretaria Dois anos E três meses Qual foi um parceiro Junto com os clubes De Campinas Conseguimos fazer Bons projetos Conseguimos Com uma parceria Muito boa E trabalhamos Junto Para o desenvolvimento Do esporte Aqui em Campinas Presidente Eduardo Nós estamos neste ano Na APSEC Realizando a nossa Olimpia Zec Você poderia adiantar Alguma coisa Para os clubes Como está o andamento Dos nossos projetos Nós temos um diretor especial Cuidando disso Ao seu lado O que você já tem pronto Que você poderia passar Para os nossos presidentes E diretores dos clubes O diretor responsável Silvio Bertini Da 27ª Olimpia Zec Nós já temos conhecimento Do regulamento Que foi aprovado Com os presidentes De clubes em dezembro Agora está sendo feita Uma formatação Dos regulamentos O Silvio já está Fez as inscrições Para os clubes Ela encerra No dia 15 de abril E aí Nós sabemos Quantas modalidades Cada club vai participar Aí nós podemos falar Como vai ser A total Da Olimpia Zec Em quantas modalidades Vão existir Esse ano Tenho certeza Que vai ser grande Vai ser Como todos os anos O interesse é muito grande Estou sabendo Todo dia A procura de Diretores de clube Presidente de clube Para saber Alguma coisa De algumas modalidades Então nós vamos fazer Essa Olimpia Zec Do dia 14 de agosto Com abertura Ao dia 4 de outubro Onde que vamos encerrar Com o atletismo Essa é a última prova de rua Acho que é 6km E mais a prova de atletismo Dentro das pistas E aí vai ser feita Depois o encerramento Uma festa Para fazer a premiação Dos clubes que participaram Do Olimpia Zec Este é o nosso presidente Da APZEC Este é o nosso programa Clubes em Destaque Presidente Suas considerações finais Para o nosso programa Eu quero agradecer Você hoje Que está Fazendo O papel aqui Da nossa apresentadora Quero também Dejear sucesso Ao Dário Saad Como secretário De Esporte E parabenizar Também o prefeito Pela escolha E pelo que fez Até agora com o esporte Tenho certeza Que vai fazer muito mais O Campinas Vai ter sucesso absoluto Muito obrigado A Maria Letícia Participando Uma participação especialíssima No nosso Clube Em Destaque De hoje E com a entrevista Do Eduardo Moraes Presidente da APZEC Nós chegamos ao final Do nosso Clube Em Destaque De hoje Você acompanhou Dois momentos No primeiro momento A visita Da nossa primeira dama Sandra Sciossi Aos clubes de Campinas Em particular Ao Regatas E também Ao Tênis Clube Ela que já começou As suas visitas Para os clubes Que pretendem ser sede Dos Jogos dos Idosos No ano que vem Em 2016 Aqui na cidade De Campinas E acompanhou também Direto do quarto andar Da Prefeitura Municipal De Campinas A posse Do novo secretário De Esportes e Lazer O doutor Dário Saad Clube em Destaque Vai ficando por aqui Mas lembre-se Nosso encontro Sempre marcado Às terças-feiras Às nove da noite Com a reapresentação Do nosso programa Nas quintas-feiras Às três da tarde E você que Perdeu Alguns dos nossos programas Tem a possibilidade De rever De ver ou rever Os nossos programas No Youtube Basta acessar O site da APZEC www.apzec.com.br E lá você terá Um link Para ver ou rever Os nossos programas No Youtube Grande abraço Mais uma vez Muito obrigado Pela sua audiência E até a semana que vem Tchau Tchau